Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar qual é o investimento ideal para você ter uma aposentadoria segura, né? Utilizando os seus investimentos. Primeiro, a gente precisa lembrar de alguns vídeos que a gente já viu anteriormente. A gente fala aqui quase todos os vídeos sobre o conceito de diversificação, tá bom? E também, lógico, entender o seu perfil de investimentos. É muito isso que a gente faz aqui na Sara Invest. Entender o seu perfil e fazer a recomendação, a melhor recomendação de acordo com os seus desejos, né? A gente consegue fazer isso com uma carteira muito bem diversificada, mas principalmente para quem está montando uma carteira de investimentos em ações. A gente sempre tem o conceito de vários milionários, até mesmo bilionários, tanto aqui no Brasil como no mundo afora, né? Que fizeram realmente fortunas e se aposentaram investindo em ações. E hoje recebem milhões ou talvez milhares de reais aí, pelo menos através de dividendos. Então dá para receber, por exemplo, não vamos nem pegar aqui alguns exageros, né? Não estou falando nem de 10 milhões, 50 milhões. Não, Marco, dá para receber 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais todos os meses, né? Ou a cada 3 meses somente através de dividendos? Dá, pessoal, dá para fazer. É uma estratégia que você vai começar a ver o resultado, não no curto prazo, mas é uma estratégia que chama-se alocação para buscar boas pagadoras de dividendos, que você vai perceber esse resultado ao longo do tempo, ao longo de vários anos, tá bom? Sempre quando a gente fala em dividendos, a gente lembra dessa estratégia. Então, sempre quando o investidor está buscando essa estratégia, ele não pode pensar no retorno da ação, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano. Tem que pensar pelo menos de 3 a 5 anos. Porque nesse período que a gente vai começar a entender, Marco, um investidor X, um grande investidor aqui na Bolsa Brasileira ou no mundo, lá fora nos Estados Unidos, tendo retorno de 10%, 20% somente através de dividendos. Ou seja, para fazer um resumo, o que é o dividendo? É o lucro, uma parte do lucro que a companhia resolveu distribuir, devolver para os seus acionistas, né? Então, esse é o recado, que é muito importante a gente entender. Se você está nessa fase de construir o seu patrimônio, 20 anos de idade, 30 anos, 40 anos de idade, é possível você fazer. A grande recomendação é você pegar todos esses dividendos e comprar mais ações dessa mesma empresa, principalmente, para você ir aumentando o seu portfólio. Porque quando você for se aposentar, né? Quando você tiver 50, 60, 70 anos de idade, você vai receber esses dividendos. Primeiro ponto, você vai ter uma carteira muito maior de ações, né? Você foi comprando, no primeiro ano, 100 ações, depois 200 ações, 1.000 ações, 5.000 ações, 10.000 ações. Isso você foi acumulando ao longo do tempo com os próprios dividendos. Então, um conceito que a gente utiliza nessa aposentadoria, através de dividendos, é o conceito de juros sobre juros. Está o famoso juros compostos. Mas, principalmente, precisa entender que você está aumentando o seu capital, você está aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, de novo, se você quiser realmente se aposentar investindo, principalmente, em ações e também em outras alternativas de investimentos, mas, principalmente, em ações, é possível. Mas, principalmente, você tem que ter muita disciplina. Se você está nessa fase de construção do seu patrimônio, pegue esses dividendos que você recebeu e faça o reinvestimento. Chegou um dividendo na sua conta, se você quer seguir essa estratégia, pegue esse dividendo e faça essa recompra. Compra mais ações, principalmente, da mesma companhia. Depois, tem um conceito relativamente simples para quem investe em dividendo, que é o conceito de dividend yield. Mas, ao longo do tempo, como você está sempre fazendo essa recompra, comprando mais ações, você vai entender que o dividend yield vai se expandindo ao longo do tempo. Então, quando nós, analistas, nós falamos, ah, o dividend yield foi de 5%, de 10%, a gente está pegando uma cotação recente, uma cotação, provavelmente, desse ano. Mas a cotação, a sua cotação, nessa estratégia, tende a ser uma cotação muito menor. Então, a hora que você recebe um dividendo, o seu retorno sobre o dividendo tende a ser muito maior. Então, a principal estratégia para você se aposentar na Bolsa é escolher ótimas empresas, principalmente, boas pagadoras de dividendos e sempre fazer com muita disciplina. Receber o dividendo, recompra mais ações. Essa fórmula de sucesso do juros sobre os juros, você vai agradecer e vai lembrar, depois, lógico, de 2, 3 anos, os resultados já vão começar a aparecer e o retorno vai ser muito forte para os seus investimentos. Dá para se aposentar sim, dá para ser um retorno muito forte, inclusive, substituir. Tem muita gente que me manda recado todos os dias e fala Marco, eu já estou tendo uma renda maior nos meus investimentos com dividendos do que mesmo do que eu ganho com o salário na minha empresa. Então, é possível fazer, tem muita gente já fazendo, mas, principalmente, precisa escolher bons ativos e ter muita disciplina nessa alocação desse capital. Então, venha também se aposentar aqui na Bolsa de Valores, é possível sim. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até mais, tchau!